Depois aqui pra mãe dela, pra fazer mais mãe. Mãe, manda você. Eu cheguei pra me ensaiar. Vai cá, pai. Aí. Eu amo muito minha mãe e meu pai. Cantar o hino agora. Cantar o hino, pai. Eu vou cantar o hino. Pode cantar. Cantar o hino agora. Eu quero saber o mais alto que eu puder só pra te ver olhar para ti e chamar a atenção para mim que eu preciso de ti, Senhor. Tô pequeno demais e da sua paz do lado todo pra te seguir. Entra na minha casa Entra na minha vida mexe com a minha estrutura mexe com a minha estrutura e seем que eu preciso e se eu quiser não é eu peguei e eu peguei